Tem uma nota aqui que tá dentro do modo, faz parte aqui do modo, né? Eu posso fazer... Eu posso usar a nota de trás pra frente Só que essa aqui, por exemplo, também faz parte do modo Essa aqui não faz parte do modo Mas eu posso fazer... Esse cromatismo ascendente, meu, ele quase sempre soa legal Só que eu posso fazer a volta Então, na verdade, eu penso no cromatismo como uma coisa bem livre Bem livre, bem livre Eu posso usar qualquer nota Qualquer nota que tá fora do modo Que esteja meio tom à frente e meio tom atrás daquela nota Então, dependendo do que você tá fazendo Tá aqui E são coisas que eu faço, assim, bastante Em vários momentos, quase toda hora E com todos os modos e todas as escalas Essa conexão De meio tom Tanto ascendente quanto descendente Depende... Se você sabe frasear e aonde você para Aonde você vai parar com a sonoridade Você... Você pode usar à vontade Aonde você vai parar com a sonoridade Você pode usar a sua mão E a sua mão Ou você vai dar uma mão E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL